Sequência de Os Fantasmas se divertem, ganha cartaz, nome e data de estreia. James Gunn nega a participação da Supergirl em Superman Legacy. HQs do Spawn serão relançados no Brasil. Tudo isso e muito mais na exclamação diária de hoje. Fala galera, aqui é o Wagner Jr. trazendo as últimas novidades do Universo Nerd. Bora para mais uma exclamação diária? É, tá bom. Death Stranding 2 On The Beach é a continuação do aclamado jogo de Hideo Kojima, que mistura ação, aventura e ficção científica em uma história envolvente e original. O jogo, que será lançado em 2025 para o PS5, promete expandir o Universo criado pelo primeiro jogo, que se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde a humanidade está à beira da extinção. Para aumentar a expectativa dos fãs, a Kojima Productions divulga uma série de pôsteres individuais dos personagens que mostram seus rostos, expressões e detalhes. Os pôsteres também revelam o subtítulo do jogo, On The Beach, que faz referência a um conceito importante na história, que é o lugar onde as almas das pessoas que morrem vão antes de se tornarem as criaturas fantasmagóricas que assombram o mundo. Brad Pitt e Quentin Tarantino vão se reunir pela terceira e última vez em The Movie Crit, o filme que promete encerrar a carreira do cineasta. A notícia foi confirmada pelo site Deadline. A dupla já fez história no cinema com os filmes de Bastardos Inglórios e Era Uma Vez em Hollywood, que renderam o Crit o Oscar de melhor ator coadjuvante e a Tarantino de melhor direção de arte. Além de outras oito indicações, juntos eles arrecadaram mais de 370 milhões de dólares em bilheterias mundiais. The Movie Crit, que vai contar a história de um personagem real, mas pouco conhecido, que escrevia resenhas de filmes para uma revista pornô dos anos 70. Os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, o anime que marcou uma geração na década de 90, tem um grande motivo para comemorar. A Saga do Santuário, a primeira e mais famosa fase da série clássica de 1986, entrou para o catálogo do Prime Video, o serviço de streaming da Amazon. Os 73 episódios que compõem a Saga do Santuário estão disponíveis com áudio em português, dublagem da Alamo, espanhol e japonês. Esse último está localizado como inglês e sem opção de legenda. Essa é a primeira vez que a série clássica de Cavaleiros do Zodíaco está disponível com opção de áudio original em japonês e algum serviço de streaming, depois de ser removida da Netflix lá em 2021. A Crunchyroll também possui o anime em seu catálogo, mas apenas com a dublagem e ainda em baixa qualidade. Não há previsão dos episódios restantes que abrangem as sagas de Asgard, Poseidon e Hades chegarem ao Prime Video no momento. E você maratonou a série Round 6? Pois bem, a Netflix retornou um teaser inédito da segunda temporada da série. Round 6 é uma série que chocou e conquistou o público em 2021 com a sua trama envolvente, violenta e surpreendente. A série produzida na Coreia do Sul conta a história de um grupo de pessoas endividadas que aceitam participar de um jogo misterioso que promete um prêmio milionário para quem conseguir completar seis etapas. Porém, o que eles não sabem é que o jogo é uma armadilha mortal que envolve brincadeiras infantis com regras cruéis e implacáveis. A primeira temporada da série terminou com um grande cliffhanger, que deixou os fãs ansiosos pela continuação. Agora, a Netflix acaba de divulgar a primeira prévia da segunda temporada de Round 6, que chegará ao serviço de streaming ainda este ano. O vídeo faz parte de uma prega dos principais séries e filmes que a Netflix lançará ao longo do ano, que inclui outras produções de sucesso como Stranger Things, The Witcher, La Casa de Papel e até The Umbra La Cabe. O vídeo de Round 6 mostra o retorno de Joo-yoon, o protagonista da série que foi um dos poucos sobreviventes do jogo. Ao invés de aproveitar o dinheiro que ganhou, ele decide voltar para a Coreia do Sul e investigar quem está por trás do jogo e por que eles fazem isso? Ele também quer encontrar e ajudar os outros participantes que ainda estão vivos e que podem estar em perigo. O trailer revela que Ji-Hoon terá que enfrentar novos desafios, inimigos e revelações que podem mudar tudo o que ele sabe sobre o jogo. E meus amigos, preparem-se para gritar duas vezes Beetlejuice, pois o fantasma mais divertido e assustador dos cinemas, Beetlejuice, ele está voltando. Sim, sequência do filme de 1988, dirigido pelo mestre do terror e da fantasia, Tim Burton. O primeiro pôster do filme já foi divulgado e mostra Beetlejuice na fila do mundo dos mortos esperando a sua vez de voltar à vida. A arte é uma homenagem à cena do filme original em que ele tenta furar a fila e acaba sendo punido. Beetlejuice, Beetlejuice, será a segunda continuação dirigida por Tim Burton em sua carreira. Depois de Batman, o Retorno é de 92, o diretor é conhecido por seus filmes soprios fantásticos como Eduard de Mons de Tesoura, A Noiva Cadáver, O Estranho Mundo de Jack e Alice no País das Maravilhas. O filme já ganhou sua previsão de estreia, que está marcado para 5 de setembro nos cinemas brasileiros. E se você é fã de quadrinhos, com toda certeza já ouviu falar do Spall. O personagem que revolucionou a indústria dos quadrinhos dos anos 90 com a sua história sombria, seu visual impressionante e sua origem trágica. Criado pelo renomado ator Todd McFarlane, Spall é um dos maiores ícones da Image Comics, a editora que surgiu como uma alternativa de gigantes como a Marvel e a DC. E agora, depois de anos de espera, os leitores brasileiros poderão acompanhar as novas aventuras de Soldado do Inferno, que chegam às bancas e livrarias do país em abril pela editora Panini. No mês de abril, a Panini vai publicar dois volumes. Trata-se do Spall nº 1, que reúne as edições do Spall 296 até 300, e a segunda coleção, que é a Spall Origins Vol. 1, que reúne as edições de Spall nº 1 a nº 7. Ambos os volumes escritos pelo próprio Todd McFarlane. Para finalizar a nossa exclamação diária de hoje, Superman Legacy é o novo filme do Homem de Aço, dirigido pelo cineasta James Gunn. O mesmo de Guardiões da Galáxia e Esquadrão Suicida. O filme promete mostrar uma nova versão do maior herói da DC, em um mundo que já tem outros super-heróis. Mas, será que esse mundo também tem a Supergirl, a prima do Superman? Essa era a expectativa de muitos fãs que acreditavam nos rumores de que a atriz Emilia Alcock, que foi escalada para interpretar a Supergirl no filme solo da heroína, Supergirl Woman of Tomorrow. Faria sua primeira aparição em Superman Legacy. Esses rumores foram divulgados por sites como THR, que afirmavam que Alcock teria um papel importante no filme de Gunn. Porém, o próprio diretor desmentiu essas informações em uma resposta de um fã no Tweeds. O fã perguntou quanto tempo de tela Alcock teria em Legacy e Gunn foi categórico. E o cineasta simplesmente respondeu que eu nunca nem disse que ela estaria no filme. É, meus amigos, o Superman Legacy não terá a video-ho, que tudo indica. E aí, o que acharam das novidades? Qual foi a principal delas? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.